Pode começar. Essa é a parte que tu fala. Universidade de Brasília, Núcleo de Estudos em Saúde Pública e Rádio Web Saúde apresentam um documentário que fala sobre práticas integradoras em saúde. Com Jonathan Reis, como Viviane Viva Voz. E Luciana Madruga, como Bilu Teteia. E Murilo Vinícius, como... Murilo Vinícius. Um documentário de baixo orçamento, mas feito de coração. Em breve, no terceiro encontro de comunicação em saúde. Pode cortar, porque meu telefone está tocando, acho que está saindo aí. Como é que é meu?